Agora pra atacar no beat, o cara é ridículo Novo ano eu vou deixar a família bem Novo ano eu vou deixar a família bem Novo ano eu vou lançar me ser desbem Sei que é difícil, mas Deus vai abençoar Sigo no caminho, minha hora vai chegar Começo de janeiro, eu comecei com o pé direito Vou na minha luta, entregando meus profeitos Sei que é difícil, mas Deus vai abençoar Eu faço de tudo pra não me desamparar Que eu vou conseguir dar a casa pra coroa Conseguir ver minha família de boa Conseguir dar melhora pros meus filhos Conseguir ver a quebrada doido Conseguir dar a casa pra coroa Conseguir ver minha família de boa Conseguir dar melhora pros meus filhos Conseguir ver a quebrada sorrindo Conseguir, é que eu vou conseguir É que eu vou conseguir dar melhora pros meus filhos Conseguir ver a quebrada sorrindo Conseguir, é que eu vou conseguir É que eu vou conseguir ver a quebrada sorrindo Conseguir, é que eu vou conseguir ver a quebrada sorrindo Minha luta, entregando meus profeitos Sei que é difícil, mas Deus vai abençoar Eu faço de tudo pra não me desamparar Que eu vou conseguir dar a casa pra coroa Conseguir ver minha família de boa Conseguir dar melhora pros meus filhos Conseguir ver a quebrada sorrindo Conseguir dar a casa pra coroa Conseguir ver minha família de boa Conseguir dar melhora pros meus filhos Conseguir ver a quebrada sorrindo Conseguir, é que eu vou conseguir É que eu vou conseguir dar melhora pros meus filhos Conseguir ver a quebrada sorrindo Conseguir, é que eu vou conseguir É que eu vou conseguir ver a quebrada sorrindo Conseguir